Onde vai você que não vem? Onde vai você que não vem? Você que chegou chorando, comigo viveu Sonhando e depois partiu Deixando aqui o seu bem Fazendo da tristeza o bem maior Para a vida minha Vou procurar felicidade Deixar toda a tristeza viver Só da saudade das coisas Que esse amor somente prometeu Ficou nas promessas Tanto tempo se perdeu Ah, se perdeu Ah, se perdeu Onde vai você que não vem? Onde vai você que não vem? Você que chegou chorando, somente pronto Onde vai você que não vem? 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 Onde vai você que não vem?